Olha, o vereador Cordeirinho, ele assumiu a vaga de vereador aqui na cidade de Sumer e fala e conversou com a CTV. Vamos ver. Primeiramente, boa noite, Lorieu, boa noite, Renato e boa noite a todos os internautas que estão aqui assistindo através da CTV. Cara, foi um momento muito difícil assumir uma vaga na Câmara Municipal através de uma morte de uma pessoa. Sabemos que é o direito do primeiro suplente, mas eu não esperava que fosse dessa forma. Eu trabalhei muito, de outra forma para chegar, só que assim, foi 72 candidatos, como muitos sabem aqui em Sumer, candidatos bons, pessoas boas. Então, como a Câmara Municipal tem 11 vagas, entrou no momento os 11 mais bem votados. Mas eu esperava a próxima campanha, sempre trabalhei para isso, mas se Deus quis dessa forma, resta agora, Cordeirinho, trabalhar em prol da população sumerense. Sempre estar ao lado mais humilde, sempre estar ao lado mais carente e sempre ouvir pessoas para levar ideia para aquela Câmara Municipal. Porque é muito importante, Lorieu, se a gente está dialogando com as pessoas. Então, quero só dizer aqui um pouco como foi a trajetória da minha campanha. Muitos pensam que é fácil chegar na Câmara Municipal. É muito difícil. Porque, além de a gente fazer um trabalho, é muito candidato. Quando é para prefeito, é dois votos, Renato. Mas, quando passa a ser vereador, é 72 candidatos, que nem foi aqui em Sumer. Então, a gente lutou, como eu já falei anteriormente, não era dessa forma que eu queria, como muitos sabem da minha pessoa, mas se Deus quis que foi dessa forma, como a gente agora resta mostrar, fazer um trabalho. E eu pretendo muito lutar por toda a população sumerense, tanto da zona urbana como da zona rural. É uma boa pergunta, Lourenço. É como eu sempre tenho dito, a gente tem que... Eu fui votado pela oposição, serei oposição, mas, claro, com responsabilidade. Cobrando as coisas certas e votando as coisas certas da cidade. Se o prefeito traz algo de bom para a nossa cidade, principalmente na Câmara Municipal, um projeto viável, bom, a gente tem que aprovar. Quando vem coisas que não é bom para o vereador, muito menos para a população, aí eu serei totalmente contra. A gente vai lutar muito. A gente hoje tem quatro vereadores na Câmara Municipal. Tem o Ivandro, Dida, Sabuga e Cordeirinho. Sempre vai estar aberto o diálogo nós quatro, não só para o prefeito, mas para a população, para a gente ouvir a demanda e lutar para trazer coisas melhores para a nossa cidade.